Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Tá bom? O programa hoje vai fazer um prato fino, elegante para alguns, né? Mas vai ser feito com simplicidade, sim, sem edição, como a gente sempre faz. Que vai ser bobó de camarão. Uma comida típica do Nordeste brasileiro, bobó de camarão. E que nós vamos ter aqui uma receita especial para vocês. Temos aqui os ingredientes. Ó, camarão especial, já tirado as vísceras. Vamos ter uma salada que eu vou ensinar a fazer de repolho roxo com maçã. Certo? Usando ervas finas, tempero especial. Aqui vai um pouquinho de molho de tomate. Vai creme de leite, tomate, cebola, pimentão. Vai um pouco de tempero verde. Vamos temperar o camarão com limãozinho, azeite de oliva. E teremos também o uso da nossa mandioca, tá? Aipim, mandioca ou macaxeira. Depende da região em que a pessoa está assistindo o programa. Bobó de camarão. Fica aí. Vem pra cá, eu vou falar dos patrocinadores. É a Vamata Rei Verde. Que tem o sabor da tradição. A que faz o meu chimarrão. Lembrando que tem também a Rei Verde. O tererê agora, né? Pro verão. Tá bom? Também temos o apoio da Zimpão. Sal temperado. Pasta de alho. Farofa da Zimpão. Da Invita. Marca Invita. Pão de alho. Tudo pro teu churrasco. O apoio também das facas Erechim. Facas Erechim, né? Que fazem aí as melhores facas do mercado. Estamos também com novos apoiadores para o próximo programa. Temos também o supermercado, o Master Sonda Supermercados. Master Supermercados. O Master, você tá no Master, tá em casa. Que tem também agora a loja virtual. Que você pode comprar, fazer as tuas encomendas. Pelo www.mastersubmercados.com.br Que aproxima você do mercado. Compras acima de R$ 350,00. Eles entregam na tua casa. Sem custo nenhum. O cliente Master recebe a mercadoria na sua casa. Então, você que tá comprando isso aí de casa, pela pandemia. Ou por algum motivo. Temos a loja virtual do Master. Ou então pelo telefone. Pode também estar em contato com eles. 54-3520-1909. Lembrando que o Master entrega aqui em Erechim. Salve que você compra um caminhão de mercadoria. Aí eles levam até o teu município. Fora da cidade de Erechim. Percebe os cartões Vista. Visa. Mastercard. E vou dizer pra você. Eles tem agora também o aplicativo do Master. Que é o Clube Master. Vou mostrar aqui. Clube Master. Tá? Na cara nova. Você pode baixar no teu aplicativo. No smartphone. E você vai conseguir adquirir os produtos do Master. No Clube Master. Tá? Temos também o apoio da Plax Metal. Um abraço ao pessoal da Plax Metal. Que nos apoia com muito carinho. Muito obrigado. Somos apaixonados por fazer cadeiras corporativas. Plax Metal. Que é um dos nossos apoiadores. Indústria de carrocerias de Moliné. Tá? O nosso amigo de Moliné. Que além de fazer carrocerias novas. Também reforma carrocerias baús. Em geral. Telefone 54-3522-6133. Auto-Ui. Inspeção vehicular. Né? Também. Nosso amigo Renan. Engenheiro. Tá precisando fazer a transformação do teu veículo. Lá com o pessoal do Alto Uruguai. Da inspeção vehicular Alto Uruguai. RM Refrigeração. Meu amigo Rodrigo Morona. Trabalha com refrigeração em geral. Tá precisando aí. Reitar o teu ar condicionado. Fazer uma limpeza. Uma revisão. Liga pro telefone 54-99188-1537. Fala com o Rodrigo. RM Refrigeração. Também o Zaid Embalagens. Que tem produtos aí para confeitarias, padarias e para o público em geral. Trabalhando com castanhas, achocolatados. E agora vai ter o curso agora em março. O curso para você fazer aí os ovos de Páscoa. Também as barras de chocolate recheada. Todos os produtos. Você encontra no Zaid para fazer esse belo trabalho. Apoio também da Incompany Escritório de Contabilidade. Sua solução contábil. Você encontra na Incompany. Temos o apoio do Cicred. Cicred. A gente coopera. Cresce-se. Meu amigo Ciro Casagrande. Um forte abraço. Obrigado pelo apoio. Estamos com o projeto quase pronto. É um novo projeto do programa de TV Sangue de Gaúcho. E também aqui do Cozinhando com Simplicidade. Se inscreva no canal TV Sangue de Gaúcho. Compartilhe com os teus amigos. Estamos com um novo projeto que logo logo você vai poder assistir aqui pela websérie. Que nós teremos aí. TV Sangue de Gaúcho apresenta Revivendo a História dos Bolseiros do Rio Uruguai. Nas balsas de madeira que por quatro séculos movimentaram a economia dessa região do Norte e do Rio do Sul. Saindo daqui da região do Alto Uruguai. E indo pelo Rio Uruguai até São Borja. De São Borja indo para a Europa. Contar essa história bonita. Temos entrevistas, gravações. E também a participação do Clóvis Mendes. Filho de balseiro. E que fez uma música para cada ponto de gravação desta websérie. Começamos aqui pelo Goiwem. Vamos para a Volta Grande. Salto do Yucumã. Salto Grande. Vamos para o Roncador. Porto Xavier. Porto Lucena. E também São Borja. Então vamos ter aí uma websérie legal. É importante que você se inscreva no canal. Para receber a notificação de quando essa websérie for ao ar. Vem para cá. Vamos então para a nossa receita. E eu vou pedir para que você se inscreva no canal. E eu volto já já. Para fazer aqui o tempero do camarão. E tudo aquilo que precisa. Bom, meus amigos. Está aqui então. Vamos temperar o camarão. Eu calculei. Eu tenho aqui meio quilo de camarão. De boa qualidade. Limpo. Sem as vísceras. Vamos usar aqui o tempero pronto para temperar camarão. Qualquer tempero. Eu comprei esse no mercado. Se não, você vai poder usar sal também. Esse aqui tem limão. Tem uma série de temperos. É exclusivo para camarão. Tá? Mas você pode também usar o sal. Né? Ervas finas. Vamos usar um pouquinho de ervas finas. Também temperar o camarão com ervas finas. Vamos usar aqui pimenta do reino. Um pouquinho de pimenta do reino. Ó. Tá? Importante colocar um pouco de pimenta do reino. Vamos usar limão. Um limão para temperar o camarão. Limão espremido. Espreme na mão. Não precisa muito limão para meio quilo. Mas em torno de um limão para meio quilo. Um limãozinho. Tá? O que você vai fazer agora? Vai mexer. Esse tempero que eu coloquei aí tem sal. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Uma pitadinha. Para que possa ter um salzinho a mais aí. Muito importante termos aí. Tá aí, ó. Você vai temperar o camarão. E vai fazer o quê? Vai deixar marinando. Mexe bem. Bem mexido. Vamos deixar ele aqui no tempero. Para que a gente possa cozinhar ele na sequência. Lembrando que o camarão vai ao último que vai no molho. O que é que eu vou usar aqui, ó. Azeite de oliva. Tá? Um pouco de azeite de oliva aqui, ó. No fundo. Para fazer o molhinho. Tá? Além do azeite de oliva. O que é que vai agora? Cebola. Coloca a cebola. Vou pegar aqui a colher de silicone. Tá? Vamos fritar a cebola. Lembrando que vai também um dentinho de alho. Já está junto com a cebola. Um dente de alho. Uma cebola média ou meia cebola grande. Tá? Aí. Vamos colocar junto. Para fritar. Aqui, ó. Meio pimentão verde. Meio pimentão verde. Não gosto de algum dos ingredientes. Não coloco. Vai fazer o que, ó. Vai dourar isso tudo. Vamos deixar dourando. Enquanto vai dourando aí, ó. Eu vou fazer o trabalho com a mandioca. Eu cozinhei a mandioca na água. Veja que ela está bem cozida, ó. Bem molinha. Você vai fazer o que? Você vai pegar a mandioca. Vai retirar o fio, ó. Tem que tirar o fio. Vai colocar no liquidificador. Então, você pega aí, ó. Tem que estar bem molinha. Ó. Tira o fio da mandioca. Coloca no liquidificador. Não põe a água fora. Porque essa água poderá ter que ser usada para fazer aqui. Para moer. Né? Para triturar a mandioca. Quanto vai de mandioca? Olha. Eu vou dizer para ti. Eu boto aí em torno de umas quatro ramas para esta quantidade. Depende da quantidade de camarão que você vai usar. Né? Se você usar mais camarão, você vai botar mais mandioca. Eu calculei de três a quatro pedaços de mandioca. Já é o suficiente. Olha aqui. Vamos ver aqui o molho. Enquanto eu estou preparando a mandioca, o molho está aí, ó. Está seguindo. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar para moer a mandioca um pouquinho da água. Daquela água que eu cozinho a mandioca. Pouca coisa. Tá? E vou colocar dois cremes de leite. Creme de leite. Aqui, ó. Dois, duas caixinhas de creme de leite. Que vai ser... Vamos moer junto com a mandioca. Você pode usar, inclusive, se quiser. Né? Eu quero usar o processador, pode? Pode ser o processador. E eu vou usar o líquido de cabelo. Aí. Mandioca, creme de leite. Enquanto aqui ficar preparando, ó. Vamos mexer aqui para não queimar. Está aí, ó. Mais ou menos de 15 a 20 minutos para fazer esse prato. Moer. O creme está pronto. Olha ali, ó. O creme para o bobo. Que é com mandioca ou aipim. Tá? Mas, feito aqui, ó. Fritado a cebola e o alho e o pimentão. Vamos colocar aqui, ó. Quatro tomates médios. Aquele tomate rasteiro de preferência, tipo italiano. Tá? Sem sementes. Pode ser sem a casquinha também. E vai fazer o que aqui, ó. Vai fritar. Vai fritar. Tem que deixar ele fritar. Você pode. Tá? Você pode deixar ele, inclusive, para ser mais rápido. Se quiser, pode abafar, ó. O lagartã que vai fazer uma fritura mais rápida. Vai cozinhar mais rápido. Vou aqui, ó. Mostra de novo. Importante. Vou limpar aqui na frente. Tem também o temperinho verde que vai no final. Ó. Vou mexer mais um pouquinho o camarão. Você pode ficar triturando, mexendo. O camarão, tá aí, ó. Vai mexendo, movimentando. Para que ele, né, pegue o sabor do tempero. Bueno, meus amigos. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos telespectadores. O pessoal que nos acompanha. Instagram, Facebook. Tá? Se inscreva lá. Curte a página. Nos siga no Instagram. Nós estamos mostrando aí várias imagens que estão maravilhosas. Com a nossa equipe toda de filmagem. Participação do Clóvis Mendes. Né? Do Grupo Os Bolseiros do Passo Fundo. Nossa nova websérie. Tá? Uma websérie bacana que vai ao ar a partir do mês de abril. No mês de março teremos o lançamento. Dia 31 com um live ao vivo. Contando as histórias dessas viagens todas. Então é importante que você se inscreva no canal. Para você receber a notificação de quando nós estivermos ao vivo. E para que você possa interagir conosco. Tá? Todas as imagens, as fotos estarão nas nossas redes sociais. Mas, portanto, se inscreva lá. Compartilhe com os amigos. Que quanto mais inscritos, mais pessoas puderem estar nos acompanhando. Melhor para nós divulgarmos essa saga dos bolseiros do Rio Uruguai. Bolseiros das madeiras que iam do norte do Rio do Sul para o Europa. Fica aí. E eu já volto daqui a pouquinho para dar continuidade. Olha lá, meus amigos. Dá uma mostradinha aqui, ó. Já fritamos bem, ó. Sem líquido nenhum. Tá? Foi só. Foi feito. Foi fritado. Sem colocar líquido. O único líquido que tinha era o líquido da... É... Dos tomates. Agora eu vou colocar o quê? Ó. Um copinho. Uma xicrinha. De molho. Tá? Para dar um. Agora sim vai dar um molho. Certo? É importante. Ele não é triturado. É picado. Vai ficar os pedacinhos. O bobó tem que ficar os pedacinhos. Tá? Vamos deixar agora então ele levantar o fervo. E na sequência, por último, tá? O camarão não pode ser muito cozido. Por quê? Se você cozinhar demais o camarão, ele vai ficar esponjoso. Tá? Então o camarão tá aqui, ó. Tá temperado. Eu não vou colocar o suco do limão. Tá? Vou tirar. Vou escorrer. Máximo que puder. Para não talhar, né? O creme de leite. Então vamos escorrer bastante, ó. Tempero já temperadinho. Deixamos o camarão, né? No salzinho. Agora vamos fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. O camarão. Ó. Vai o camarão. Camarão é o temperinho que ficou no fundo aí. Tá? Aí, ó. Agora eu vou baixar o fogo. Vou baixar o fogo e vou fazer com que esse camarão aqui, ó, se movimente, ó. E vai dar uma pequena cozinhada. Vamos deixar aí. Cinco minutinhos e eu já volto, né? Para dar sequência nesse prato aqui. Deixa ele cozinhar um pouquinho. E nós já voltamos. Fica por aí. Cozinhando com simplicidade. Olha aí, meus amigos, meus parceiros. Né? Nem sei como chamá-los, meus telespectadores. Tá aí. Cinco minutinhos. Não mais do que isso. Para não ficar borrachudo. Tá? Tá aí, ó. Olha o molho. Olha como é que está o camarão ali, ó. Tá? Isso é bobada e camarão. Vamos colocar o quê? Aquele creme que a gente fez com a mandioca e o creme de leite. Tá? Então tá aí, ó. Mandioca ou aipim ou macaxeira. Depende de quem está assistindo o programa. Da onde está. É tudo a mesma coisa. Né? Tá aí, ó. Vamos limpar bem. Como se faz em casa. Aqui não tem edição. Olha aí, ó. Agora tu vai fazer o quê? Vai mexer. E o bobó de camarão. Vamos colocar também, ó. Tempero verde. Ó. Vai tempero verde? Vai tempero verde. Deixa um pouquinho para colocar depois. Vai mexer aqui, ó. Tá no fogo. Tá? Vamos mexer agora para misturar. Aqui vai o bobó de camarão, então. Né? Que nós fizemos para você hoje. Camarão especial. Para quantas dá esse prato aqui, ó. Aqui eu vou dizer para ti, ó. Se tiver um arrozinho. Tá? Uma salada. Você pode servir aqui tranquilamente, de quatro a cinco pessoas. Vê se meio quilo de bobó de camarão. Movimentar bem. Tá? A mandioca vai se incorporar ao sabor do camarão. Né? O temperinho verde também vai dar uma cozinhada. Agora tu não para mais de mexer. Para não grudar. Para não ter problema, né? De grudar no fundo. Lembrando que quando levantou o fervo aqui, tá pronto. Tá? Tá pronto. Aí não precisa mais mexer. Pode desligar. Tá? Vamos deixar ele passando. Mostra aqui, ó. Tá no Master? Tá em casa. É? Grupo Master. Agora com o Clube Master. Que você pode baixar o aplicativo. Eles também entregam o range na tua casa. Você pode comprar pelo site do Master. pelo aplicativo. Né? As compras acima de R$350, eles entregam em casa. Abaixo de R$350, eles cobram R$7, mas te entregam em casa. Tá? Então tem que ter o mínimo de compra de R$60, pra você poder pedir a entrega em casa. Acima de R$60, até, né? A gente vai fazer a compra. Vai cobrar uma taxinha aí. Tá? Entra no site e pede informação. Vamos pro intervalo e voltamos no finalzinho aqui. Boa aí, meus amigos. Tá aqui, ó. Bobó de camarão. Vejam só. Olha que coisa linda que ficou. Fecha aqui pra mostrar, ó. Olha só. Maravilhoso. Maravilhoso. A salada. Então, fazendo o que foi feito? Foi usado repolho roxo, tá? Uma maçã picada. Um pouquinho de sal. E umas quatro colheres ou cinco, depende da quantidade que você vai fazer de repolho. De maionese. Aqui nós temos o prato, ó. Bobó de camarão. Tá aí, ó. Esse é o bobó de camarão feito com mandioca. Ó, vou pegar um camarãozinho aqui, ó. Vou provar. Eu... Servidos? Claro. Hum. Com o arzinho. Vou dizer pra vocês. Uma pena que vocês não estão aqui pra sentir o aroma. O sabor ficou maravilhoso. Vejam só. Coloquei aqui um temperinho verde pra dar uma... Né? Uma corzinha aí. Fazer um... Um arroz. Arroz branco. Bobó de camarão. Aqui foi meio quilo de camarão. Lembrando que a receita eu deixo lá no descritivo. Essa receita é de quatro a cinco pessoas. Depende que vai ter de acompanhamento. Se tiver acompanhamento. Mas vai acompanhado é arroz branco. Eu aqui fiz um repolho roxo. Com maçã e um pouquinho de maionese. Você pode usar também outros tipos de saladas verdes. Tá? Um prato light, leve. Não vai muita gordura. E o camarão fica maravilhoso. Esse creme é fantástico. Tá bom? Bobó de camarão é o prato de hoje. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Pra que a gente possa, né? Ter muitos inscritos. Um abraço ao pessoal da Associação dos Bombeiros Militares Veteranos da cidade de Passofundo. Há que tem um galpão especial. A associação é lá no Parque da Roselândia. Na cidade de Passofundo. Que nos acolheram há poucos dias. Obrigado aí. Por vocês. Seu Barrichello. Em nome dele. A todos. Os nossos queridos amigos. Lá da Associação dos Bombeiros Militares Veteranos da Passofundo. Que nos acolheram há poucos dias com muito carinho. Um abraço. Clóvis Mendes. Os balseiros. Meu amigo Walter Moraes. Aquele abraço. Meu querido amigo Miguel Pereira. Valdomiro Maicá. E a todos que estamos acolhendo nessa gravação do Projeto Cultural. Contando a história dos balseiros do Rio Uruguai. Que vai ser uma websérie maravilhosa. Final do mês de março. Já começamos aí. Com o lançamento. Um live ao vivo. E na sequência. Toda quinta-feira. A partir das 20h30 horas. Nós teremos aí. Nessa websérie que vai ao ar. Pra você. Mostrando. Essa história maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Obrigado a todos que nos assistem. Cozinhando com simplicidade. Servidos.